e vamos agora trabalhar com animações para podermos fazer animações nós temos primeiro que ver o nosso site original como é que estas animações acontecem para podermos replicar no nosso site em construção eu não sei se vocês conseguiram repetir aliás não sei se conseguiram ver muito bem o que que está acontecendo mas basicamente este texto começa de baixo e vai para cima este vem da direita para a esquerda passa um pouco e volta e este por último também parte de baixo para cima e por fim este botão aqui simplesmente aparece ele vem pequeno e fica grande vamos lá colocar isso em código vamos neste momento aqui na pasta base vamos criar um arquivo chamado animations.css vamos chamar nossa nosso arquivo aqui estamos aonde estamos no base vamos duplicar vamos escrever aqui o nome do nosso arquivo animations agora sim o animation poderá ser lido muito bem a primeira animação que nós queremos fazer é from bottom que começa de baixo para cima para criarmos uma animação em css nós colocamos que frem e damos o nome da animação vamos ver from boto o boto e aqui dentro começamos queremos ver assim quando estiver no zero por cento ele deve ter uma opacidade opacidade de zero e vamos colocar um transform e vamos colocar 5rem deve começar 50 pixels abaixo e quando estiver no cem por cento o que que nós queremos queremos uma opacidade vamos colocar um transform e vamos colocar um transform e 1 e vamos colocar um transform translate y e 0 vai ser o tamanho ou melhor a posição inicial para nós usarmos esta animação nós precisamos do nome vamos copiar o nome e vamos voltar para o elemento que queremos aplicar essa animação que vai ser aqui, então vamos ver animation, vamos dar primeiro o nome da animação que nós copiamos lá, vamos dizer o quanto tempo deve durar, vamos colocar aqui uns 3 segundos, vamos colocar, vamos dizer ele vai começar lento, depois vai depressar, que é o ease in, vamos lá ver se já está a acontecer isso que nós estamos a dizer, se forem reparar, olha só, opa, rápido aí, o computador até está a atrapalhar aqui, nós estamos a conseguir visualizar bem o efeito, ok, vocês viram que ele começa de baixo para cima, mas o que está a acontecer é que quando nós abrimos a página, este elemento aqui encontra-se na página e só depois é que dá o efeito, nós não queremos isso, então vamos colocar aqui o backwards, para o elemento não existir antes da animação, perceberam? Ele não existe quando a página abre e só depois que a animação acontece é quando ela aparece, a seguir, vamos colocar a animação, esse aqui vamos chamar de, vamos colocar keyframe, vamos chamar de from right e vamos dizer o que? Quando estiver no zero por cento, nós queremos um transform, translate x desta vez e vamos colocar um dash ram, quando estiver a cinquenta por cento, nós queremos que ele volte à esquerda, vamos colocar um transform, translate x de novo e vamos colocar menos três, três, ele vai voltar e vai passar uns três, uns trinta pixels à direita e quando estiver no cem por cento, nós queremos que ele volte na posição original, transform, é isso mesmo, transform, translate, opa, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que é isto? Ok, vamos apagar tudo aqui, vamos dar, opa, vamos dar o cem por cento, no cem por cento, vamos colocar o transform, transform, translate x, posição original, vamos chamar isto aqui, lá, o nosso elemento que está aqui, que é este aqui, vamos de novo, animation, vamos colocar o nome, vamos colocar o nome, vamos dizer, queremos quatro segundos desta vez, vamos dizer, vai demorar ao sair, ou melhor, vai entrar rápido e vai ficar lento depois, vamos colocar um back words também e vamos testar, conseguiram ver? muito bem, e o último elemento, ou penúltimo, que é este aqui, vai ter esta mesma animação, como foi que eu copiei aqui, vai ter esta mesma animação, podemos dar uma olhada, muito bem, já está acontecer, este computador está complicado, ok, agora vamos criar a animação do nosso botão, podemos chamar de, vamos colocar keyframe, podemos chamar de api, que é simplesmente aparecer, e vamos dizer assim, quando estiver no zero, nós queremos o que? que ele, tem um transform, transform, scale, a sua escala, deve estar no zero, e a sua opacidade também, vamos colocar no zero, e no 100%, 100%, vamos colocar o que? opacidade 1, e o transform, e o transform, e o transform, scale, também no seu tamanho original, vamos chamar este api, aqui no nosso botão, aqui no nosso botão, vamos colocar animation, vamos dar o nome, vamos dizer, deve durar 3 segundos, vamos dizer, mas o que? vai, vai demorar, vamos colocar um is in, um backwards, e aqui, vamos dizer, ele deve demorar pelo menos 4 segundos, para começar, vamos ver, perceberam? muito bem, então temos aqui, muito bem, o efeito já, é o mesmo que nós temos, no nosso site, original, de alguma forma, pode ser, um pouquinho diferente, mas temos, aqui, na verdade, é o mesmo efeito, e temos aqui, a nossa animação terminada, já terminamos, a nossa hero section, e vamos continuar, com a criação do nosso site,